Você vacilou, me enganou, usou e abusou do meu amor Me deu esperança mais uma vez Mentiu pra mim, voltou com o ex Mas descobriu que ele não faz Amor gostoso como a gente fez Bateu saudade, vem me procurar Querendo saber se tem como voltar Você vacilou, me enganou, usou e abusou do meu amor Me deu esperança e mais uma vez Mentiu pra mim, voltou com o ex Mas descobriu que ele não faz Amor gostoso como a gente fez Bateu saudade, vem me procurar Querendo saber se tem como voltar Oh não, oh não Oh não, oh não, oh não Alá, 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 alá